Sra. Presidente, vereadora Karina, senhores vereadores, munícipes, saudar aqui a Mariquinha, todos os munícipes, Nadir, nome da Nadir, também saudar todos os munícipes aqui presentes. Eu quero iniciar falando do fórum Cidades Inteligentes, que nós promovemos aqui na quinta-feira passada, esse fórum foi organizado pela Escola do Legislativo, a quem eu agradeço a Poli, o Marcos, que saiu de férias, mas começou a trabalhar, a Nayara, a Cris, todos aqui os funcionários que participaram também, eu agradeço. Queria colocar um vídeo aí que retrata um pouco o que foi esse fórum Cidades Inteligentes, o primeiro desse gênero aqui na casa, é um tema que já as pessoas ouvem falar, mas as pessoas não, muitos não têm ideia exata, o que é uma cidade inteligente, o que caminha nesse patamar de Cidades Inteligentes, Smart Cities. Por favor, o vídeo. O primeiro fórum Cidades Inteligentes tem a ver, é algo muito mais completo, é muito mais abrangente, tem a ver com eficiência, tem a ver com sustentabilidade, com resiliência, com uma cidade democrática, é uma cidade justa também para as pessoas. É isso, é um evento que contou com participação de 150 pessoas, representando entidades importantes da cidade, também a participação aqui do prefeito, do vice, professor Bolsoni, vereadores, vereador Jean Charles, vereador Odélio Chaves, vereador Renato Pupo, assessores de vereadores, enfim, e pessoas da região também aqui, do Parlamento Regional Metropolitano. É um tema que remete ao futuro, mas remete também à melhoria de qualidade de vida das pessoas. À medida que a gente fala em Cidades Inteligentes, fala em sustentabilidade, fala em eficiência, fala em democracia, fala em ouvir as pessoas para construir projetos, nós estamos falando de Cidades Inteligentes, é uma questão também de resiliência. Então fica aqui meu agradecimento a todos aqueles que ajudaram na construção desse fórum e nós já estamos agora pensando num outro fórum em relação à questão do idoso. Nós temos um problema sério em Rio Preto, muitos idosos não têm para onde ir, muitos idosos, dona Mariquinha, estão aí. Hoje eu tenho um caso, por exemplo, de um idoso que está internado na UPA, olha só que absurdo, internado na UPA, Tangará, está lá porque não tem para onde ir, precisa ir para uma instituição, a gente chama de os antigos asilos, hoje é ILPIs, instituição de longa permanência, não há vaga, não há, e fica aí, eu mandei também uma mensagem para a Helena, vereador Júlio, vereadores que falaram aqui, eu estou aguardando um retorno da Helena também, que é a secretária da Assistência. Essa família, essa senhora que tem, está lá, dona Ira Sema, ela está aguardando uma vaga e é um problema enorme de Rio Preto, e dos 300 milhões, dona Mariquinha, não foi também nenhum centavo para a questão do idoso, só para dizer que nós vamos fazer esse debate em relação aos idosos agora, no mês de agosto, assim como o Fórum Cidades Inteligentes é importante, do idoso também, já peço, vereadora Karina, presidente, mais um minuto, assim como nós debatemos cidades inteligentes, que é importante, você buscar eficiência no serviço público, estamos falando de eficiência, e aí dizer para os moradores aqui também do Parque da Liberdade, felicidade, ou melhor, desculpa, felicidade Rio Preto 1, que nós continuamos na luta para que não feche a unidade de saúde do Felicidade. Eu acho que é um retrocesso, aquela região vai crescer, a região de solidariedade vai crescer também, então fica aqui, continua aqui o meu apoio para que não feche aquela unidade. Pedindo ao prefeito para rever essa decisão, eu acho que não é feio você voltar atrás, o feio é você deixar uma população mal assistida. então fica aqui o meu pedido novamente ao prefeito, não como o João Paulo falou, depende do prefeito, então prefeito, não feche a unidade de saúde do Felicidade, que já está atendendo aquela região e precisa continuar atendendo. Para finalizar, Nadir, foi feita a leitura do projeto aqui hoje, está ok? Uma leitura simples, você não estava aqui ainda, mas eu sei da tua luta, o vereador Peixão me pediu uma extraordinária, a gente está marcando para quinta-feira, às 10h e 11h, para votar o projeto. Espero que a próxima folha de pagamento não tenha nenhum problema, que o prefeito pague não só o piso atual, Peixão, mas também o retroativo. Importante, porque me parece, Peixão, que é automático, porque a PEC é de maio, então à medida que você atualiza, eu acho que o retroativo vem junto, mas é uma dúvida que tem que ser tirada aí. Conta com a gente, nós estamos aí, o vereador Peixão está encabeçando esse trabalho e nós estamos juntos aí, está ok? Muito obrigado.